Vai pro chão! Último jogador vivo. Vai ser papo. Carta um inimigo. Deu ele! Meu Deus, que a gente perde um round e ganha o... Né? Não é sincero, mano. Bora lá, Brim. Esquim dos áreas. Pô, dois caras que eu cheguei, meu matei os dois. Tão muito mal, cara. Caralho, Brim. Bateu a cabeça aí? Realmente quer pegar só P1, hein? Tá muito engraçado, né, cara? Tá muito engraçado, né, cara? Quer combar uma node rápida aqui, nada? Faça o estampo ou qualquer coisa. Feliz pra cá. Ai? Não tem, cara? Outra com a erfahrenção. Fim velhowall, beneficiadas.